History for Men History for Men Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida Já passo das oito e eu nem toquei na bebida Mudei de celular, pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No meu coração perdura em uma flaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida, quem diria? Eu disse quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho amor de balada, vira amor da minha vida, quem diria? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou ligar pra mulherada Chegando na balada já começa a condição A danada da lourinha desce com o litro na mão Morena vai descendo com o litro de xanon Papai tá estourado e o negócio aqui tá bom Comprei um jetiski, um amarok e um apajeiro A moda agora é vidinha de solteiro Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é farra, o meu negócio é farra E essa vida de solteiro só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Quando chegou o fim de semana, vou partir, vou pra balada Pego meu celular, vou ligar pra mulherada Chegando na balada, já começa a condição A danada da loirinha desce com o litro na mão Morena vai descendo com o litro de xanon Papai tá estourado e o negócio aqui tá bom Comprei um jetiski, um amarok e um apajero A moda agora é vidinha de solteiro Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é farra, o meu negócio é farra E é só vida de solteiro, só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Eu tô solteiro na balada e não tô nem aí pra nada O meu negócio é farra, o meu negócio é farra E é só vida de solteiro, só com mulher e cachaça Eu não troco por nada, eu não troco por nada Então volta pra mim e vamos nos brigar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Isso aqui é dor de estourar no macho velho Eu já não sei o que é que eu faço, só penso em você Paixão sufoca todo dia, tento te esquecer Cada segundo a saudade só me levante Lembro de todos os momentos que ficou pra trás Era tão lindo, pena que o que vai não volta mais Então volta pra mim e vamos nos brigar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Então volta pra mim e vamos nos brigar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Eu já não sei o que é que eu faço, só penso em você Paixão sufoca todo dia, tento te esquecer Cada segundo a saudade só me levante Lembro de todos os momentos que ficou pra trás Era tão lindo, pena que o que vai não volta mais Então volta pra mim e vamos nos brigar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Então volta pra mim e vamos nos brigar Deixa o seu gulubub e vamos nos casar Um amor igual o nosso não vai encontrar E pense duas vezes Isso aqui é dor estourado macho véi Respeita que o rocker tá chegando E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecer Mirou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar Mirou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecer Alô meu coração e o Marquinhos do Oxboy Liliane Silva, Liliane Silva, Liliane Silva e Esmana Alô Carrião e Alves, tamo junto e coladinho Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito Não sei o que é que eu faço para me livrar Se tento esquecer só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta A saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecer E o telefone quando toca